Fala galera do YouTube, olha quem tá de volta, Cleiton Filsa trazendo um breve vídeo, bem rapidinho pra vocês aqui. Eu mal acabei de postar um vídeo a respeito dessa dúvida, né, que a galera tava tendo aí, do vídeo do Silver Cop, se o vídeo dele era falso ou não. Pois um inscrito do meu canal, o inscrito daqui do canal, Guilherme Luzer, muito obrigado aí Guilherme. Ele postou que o YouTube, o YouTube removeu o vídeo do canal Silver Cop, isso removeu por violar as diretrizes da comunidade. E uma das diretrizes é você fazer um conteúdo e que coloque pessoas em situação de perigo real ou até mesmo simulado. No caso do Silver Cop, não sabe se foi real, provavelmente foi a ser real ou simulado. E ainda de quebra, ganha de brinde, foi premiado aí com um strike. Provavelmente ele tomou um strike por conta desse vídeo. Tá aí gente, atualizando, o YouTube acaba de remover o vídeo do canal Silver Cop, ok? Muito obrigado a todos aí, que Deus e Cristo abençoe, até a próxima aí, tchau!